Música Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, mostro aqui para vocês hoje uma carabina por ação de mola de entrada ou seja, para quem quer iniciar um tiro esportivo ou mesmo para quem quer ter em casa de reserva para emprestar para um amigo, para tirar ou coisa parecida é um dos modelos mais antigos que eu conheço, é um modelo muito rústico, muito simples, muito fácil de fazer manutenção tem várias qualidades ali, tá? Bom, essa aqui é a modelo com coronha de madeira, também tem um coronha de madeira preta, tá? que é a black, né? e muito bem polidinho aqui, muito bem lixadinho, parece um cerro e tem a soleira em plástico ABS o tratamento dela é oxidado e tem o trilho de 11 milímetros para a luneta esse aqui é o calibre 5,5 que tem uma velocidade de aproximadamente 150 metros por segundo a alça de mira tem ajuste vertical e ajuste horizontal e a massa de mira tem uma fibra ótica vermelha para ajudar na visada, né? ajudar na visão na mira e ajuda realmente, fica melhor é uma carabina que você pode atirar à vontade, porque ela é muito fácil de armar ela não cansa, você pode dar 500, 600 tir no dia vai depender da sua vontade de atirar porque cansar, ela não cansa é uma carabina muito leve e realmente é uma carabina para você atirar mesmo, para usar para usar, para usar, para usar que a finalidade dela é essa diversão mesmo, realmente então é uma carabina muito boa, barata quem não te dá muita encheção do saco, nem dor de cabeça é pegar ela, chumbinha, atirar e não ter preocupação com mais nada acompanha ela com óculos de proteção acompanha ela manualzinho, né? e uma bolsa para você guardar ela uma bolsa, seria uma case, mas parece mais uma bolsa eu espero que tenha gostado, a gente vai tentar fazer alguns tiros com ela mas inicialmente é isso aí, muito obrigado, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!